Dave, você deixaria um recado final aqui, cara, pra gente dentro desse tema? Lembrando que, cara, as pessoas que estão aqui no podcast, cara, são pessoas que, no geral, são pessoas de muito resultado ou que querem ter muito resultado, né? Na área delas, nos negócios. E, obviamente, nos ouvindo aqui, devem ter alguma afinidade com Deus ou querem se aproximar mais de Deus, assim. Você quer deixar um recado final pra eles? Olha, o texto que você leu de Mateus 6, 26, o começo dele é tão poderoso como o início. O começo de Mateus 6 é buscar o reino de Deus sobre todas as coisas e as demais, né? O resto será acrescentado. Ou seja, nós gostamos de resultados, eles são importantes, eles nutrem o nosso coração de satisfação, eles dão conforto, né, pra nós. Só que, se os resultados que você busca foi pelos motivos errados, eles também não farão sentido no final. Então, a gênese de tudo, ou o começo de tudo, é buscar as coisas pelo motivo certo. E na ordem perfeita, sabe? Então, eu acredito que quando você está alinhado com essa essência que é uma essência divina, que é algo que transcende o natural dentro de você, basicamente, os seus resultados se alinham com aquilo que foi semeado dentro de você através dessa verdade. E o que é o motivo certo? O motivo certo é aquele que, o que ele diz que é certo, não é o que eu acredito ser. Eu sempre penso que, se as minhas motivações não estão alinhadas com a motivação de Deus, elas são motivações equivocadas. Porque a gente consegue contar uma mentira muito boa pra gente. A gente consegue dizer que precisa de coisas que a gente não precisa e acreditar que a gente precisa. A gente consegue isso. A gente é muito bom de acreditar no que a gente diz, né? Propriamente sozinho, às vezes. Então, o provérbio 16 diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, cara, se eu estou caminhando sozinho nessa perspectiva, a chance de dar errado e de ter os motivos errados pra conquistas que talvez sejam maravilhosas, mas pelo motivo errado sejam bem possíveis, sejam bem reais. Agora, quando o começo, ele é correto, ele já é alinhado com o coração de Deus, esses ajustes de rotas lá no futuro, eles se tornam mais fáceis. Eu vou te dar um exemplo que você vai lembrar de nomes. Quantas pessoas pagam pra ser famosas? Muita gente. Quantas pessoas pagam para parecer ser ricas? Muita gente também. E por que elas pagam pra ser ricas? Elas pagam pra ser ricas porque elas querem ser respeitadas. Elas querem ter autoridade sobre as pessoas. Então, elas precisam provar que elas são ricas. Então, elas estão mostrando os resultados a todo tempo. Elas estão esfregando na cara das pessoas. Eu não estou falando de maneira ruim, isso eu estou falando só de um jeito pedagógico. Então, elas precisam. Então, elas não estão querendo prosperar porque há um propósito por trás. Não, é porque elas querem algo além daquilo. Quem paga pra ser famoso, por que quer ser famoso? Porque ele quer ter o teu resultado sem percorrer o caminho que você percorreu. Eu conheço gente de perto que paga alto valor pra ser famoso e diz que é Deus que está cumprindo as coisas da vida dele. Isso é bizarro. Cara, aí você olha e você diz não, cara, não é isso. Você precisa entender que a fama não é o resultado do teu desejo, mas dos teus frutos verdadeiros. Daquilo que Deus fez a partir de você de maneira genuína. Então, hoje o que mais existe são pessoas que não têm autoridade, comprando autoridade pra mostrar que são importantes. Ou seja, isso é querer algo bom, mas pelos motivos errados. Porque eu também quero ter autoridade naquilo que eu faço. Mas a autoridade é construída. E a autoridade não é construída no extraordinário, ela é construída no ordinário. Uma coisa maravilhosa de se aprender logo é que Jesus foi chamado por Deus pra ser o salvador do mundo, mas cresceu dentro de uma carpintaria e foi carpinteiro por muito tempo. Entende? Cara, quando Jesus aparece publicamente em Nazaré, a Bíblia diz que os vizinhos de Jesus olham e dizem, cara, esse não era aquele cara que trabalhava com o pai dele na carpintaria? Esse não é o filho da Maria, do José? Com autoridade de quem que esse homem está? Entendeu? Ou seja, quem não respeita esses processos da história vai ter que comprar uma autoridade que eles não têm pra provar aquilo que eles não são e serão frustrados pelo próprio resultado. Porque ele é um resultado mentiroso. Então, cara, eu de verdade, hoje eu olho pra minha geração e algumas coisas eu confesso que eu tenho vergonha, cara. Quando você vê alguém falando muita coisa, falando muito sobre si, você pode ter certeza que existe das duas uma. Uma necessidade de aprovação muito grande certo? Ou um trauma que ele ainda está provando pra quinta série que ele venceu na vida. Ele ainda está tentando provar praqueles pessoas que ofenderam ele lá atrás que ele venceu. Sabe? O que me preocupa, porque isso é uma verdade que está sendo passada pra nossa geração. Todo mundo está contando sobre tudo e vivendo absolutamente nada. Então isso de verdade é uma das coisas que mais me preocupam e talvez seja um dos grandes motivos de muita gente estar perdendo a essência. Porque tudo que faz faz baseado no interesse escuso, sabe? Tudo tem uma razão por trás que não é tão positiva como a gente acredita. Então ao mesmo tempo que eu digo que nós temos que ser intencionais, eu também tenho um pouco de preocupação com isso, sabe? Então autoridade construída é autoridade preservada. A autoridade que ela é comprada é uma autoridade que vai ser destruída. Não adianta, cara. Ninguém prevalece. se você olha na Bíblia lá no final Jesus ressuscita os discípulos começam a pregar sobre ele e eles são perseguidos por conta do Evangelho são presos mas chega um determinado momento que tentam prender eles pela segunda vez. E quando tentam prender pela segunda vez a Bíblia diz que é levado até um homem chamado Gamaliel que foi um dos mestres do Paulo do apóstolo Paulo depois de Atos. Mas ele diz algo muito interessante. Ele diz, olha o fulano de tal apareceu fez um grande movimento e de repente desapareceu. Aí ele dá outro exemplo fala outro nome aí ele diz um negócio ele falou se eles forem de Deus vai prevalecer se eles não forem de Deus vai acabar por si só então deixa eles deixa eles e aí no final ele diz uma coisa porque vai que somos achados inimigos de Deus ou seja vai porque a gente acredita que eles estão errados e no fim é a gente que estava errado e Deus era com eles bom, a história mostra que o Senhor era com eles e eles foram os evangelistas os primeiros evangelistas os primeiros apóstolos da história da Bíblia porque foram eles que apregoaram o Cristo agora veja resumindo em miúdos quem é de verdade sobrevive ao tempo quem é de mentira morre no tempo ele desaparece sozinho porque não é verdadeiro não é genuíno então o primo o Tiago daqui 10 anos a gente vai ter muito mais visão assertiva sobre o mundo que nós estamos agora pelos resultados que permaneceram entende? daqui 10 anos a gente vai olhar e vai dizer puxa vida não era real era verdadeiro e a gente vai olhar pra nós e vai dizer a mesma coisa os motivos certos filtram permanecem dão fruto os motivos errados são aniquilados pela própria história antes de começar o podcast tenho um recado especial pra você na verdade é um convite eu quero te convidar pra participar de um programa intensivo que vai transformar a sua vida financeira em 33 dias eu vou te apresentar um método um método que pode ajudar qualquer pessoa que esteja disposta a se disciplinar pelos próximos 33 dias a de fato mudar de vida através dos investimentos como vai funcionar? terão 3 aulas gratuitas e depois eu vou te apresentar um programa de 30 dias nessas 3 aulas gratuitas a primeira aula vai ser no dia 9 do 9 a segunda no dia 10 do 9 e a terceira no dia 11 do 9 e elas vão ser profundas densas e muito impactantes e importantes na sua jornada a primeira delas vai ser tudo o que eu sei sobre finanças pessoais a segunda delas vai ser tudo o que eu sei sobre investimentos em termos de princípios e a terceira vai ser o grande convite pra você participar do nosso programa de investimentos tá bom? então clica aqui no link ou clica no QR Code e faça parte dessa experiência junto comigo e com outras pessoas iguais a você e com outras pessoas e com outras pessoas e com outras pessoas Obrigado.